A cada dia que eu pegava a bike para ir na rua, parecia que eu ia morrer. Então você tem que disputar os espaços com os carros, com as motos. Então eu prefiro ficar ao lado dos carros, na esquerda, na Adolfo Pinheira, do que ficar perto dos ônibus. Eu acho que os motoristas de ônibus não respeitam muito os ciclistas, não. Os governantes não fazem nada pela segurança dos ciclistas e a gente fica aí, a Deus dará. Isso não é normal.